Hoje de manhã teve confusão em Coari, no interior do Amazonas. É que a Justiça determinou a apreensão de cartões do Auxílio Estadual Permanente que seriam distribuídos na cidade para impedir crime eleitoral. A população ficou revoltada com a decisão. Do lado de fora, a multidão que aguardava a entrega do cartão ficou revoltada. A entrega estava prevista para amanhã deste sábado na Escola Estadual Alexandre Montoril com a presença do governador Wilson Lima. A entrega dos cartões foi suspensa pela Justiça pela proximidade das eleições no município. Os itens apreendidos vão ficar sob tutela da Justiça para que não sejam utilizados para interferir no resultado das eleições. Todas as caixas dos cartões foram levadas. A sala onde guardava os alimentos que seriam distribuídos pelo programa Prato Solidário foi lacrada por agentes. Revoltada, a multidão chegou a tentar invadir a casa do ex-prefeito de Coari, Adair O Filho, mas foi contida pela polícia. Do lado de fora, eles protestaram. Eu estou com uma filha pequena aqui desde cedo, desde cedo lá. E eu pensei que eu saí de lá com o meu cartão, que eu ia fazer as minhas comprinhas. Hoje muita mãe estava lá. Eu particularmente, eu não tenho nada para dar para os meus filhos hoje. Eu estava lá porque eu precisava. Agora eles entram numa guerra, o qual nós sofremos. Dona Ângela veio de uma comunidade ribeirinha para Coari e não conseguiu o auxílio. Eu vim da comunidade São José do Matamaru, no rio, num banzeiro forte, toda molhada. A nossa roupa, chegamos toda molhada. Quando chegar aqui a gente não receber o cartão da gente, eu fiquei muito chateada. Do outro lado, também teve manifestação a favor da operação. Eu acho, no meu entender, que isso é muito errado. Por que não deixar para entregar esses cartões após as eleições? Em nota, o Ministério Público disse que deflagrou essa operação com o intuito de cumprir a lei das eleições que proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública no período eleitoral. O governo do Amazonas informou que tomará as providências cabíveis para esclarecer os fatos e retomar as entregas dos cartões o mais breve possível.